Olá pessoal, a todos que acompanham nosso canal, aquele grande abraço, hoje domingão aqui, fazendo um vídeo para vocês aí, um dia lindo, maravilhoso, glorificado seja nosso Senhor Jesus Cristo por estar proporcionando um dia tão maravilhoso assim para nós aqui. Se não fosse por ele, nós não estávamos nem gravando vídeo, nem assistindo nem nada, não é verdade? Mas então, hoje eu venho trazer um assunto bem legal, é um assunto que quando eu comecei eu não encontrei nada, nem parecido na internet e hoje eu queria conversar um pouco sobre ele. Mas antes de começar o assunto, eu já queria pedir para vocês, quem ainda não for inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal, esse canal tem o intuito de passar e trocar informações com você, nosso amigo que está aí trabalhando com pecuária. Vamos falar hoje, principalmente da atividade cria, que é o que você menos escuta aí na internet. Todo mundo, muita gente faz, mas são grandes criadores, então não compartilha tanta informação. O assunto hoje é o seguinte, é da porteira para dentro e da porteira para fora, ok? O que quer dizer isso aí? Da porteira para dentro, a responsabilidade e as atitudes, os resultados, tudo depende um pouco da gente, maioria. Claro que mais da metade é a natureza que faz, mas o que está no nosso controle, a gente tem que considerar da porteira para dentro, ok? Mas o que é isso aí, que converseiro é esse? Eu quero dizer simplesmente, que aqui dentro da porteira, dentro do pasto, a gente tem que estar em cima, mas não pode errar o nosso time, tem que ser 100%. Com o que? Com sanidade animal principalmente, a vaca gosta muito de capim e vive com isso, lambi sal, tudo bem, beleza, só que a sanidade dela, questão de vermífago, questão de parasitas externos, e muitas vezes a gente entrar com modificador orgânico, em vaca mesmo, não está engordando para vender, mas em vaca mesmo, para melhorar a score. Eu aplico aqui o Mod Plus, eu não sei qual tem na sua região aí, mas todos os que eu usei aqui, foi tudo bom. Esse modificador orgânico aí, que ajuda ela na conversão alimentar, eu não sei tecnicamente, mas o pelo da vaca muda. E é super barato, 500ml aí vai custar aí 50, 40 reais. E dentro da porteira, pessoal, é nós que tem que estar interpretando todos os sintomas dessas vacas, tudo que elas podem precisar, a gente tem que estar fornecendo. Não é caro, para cuidar da sanidade delas, o que é mais um pouco caro é o sal mineral hoje, que está um absurdo. Mas eu vou fazer um vídeo, essa semana também, fazendo uma mistura, que ficou muito barato. Então, dentro da porteira, nós temos que fazer essas vacas estar com a sanidade boa, elas tem que estar com o score bom, elas tem que estar com o bezerro na barriga, mesmo dando mamar para outro. Tudo isso depende da gente, 100%, eu não diria 100%, mas 50%, o resto é a natureza. Então, dentro da porteira, nós temos que fazer nossa tarefa de casa, porque senão a conta não vai fechar e a responsabilidade vai ser nossa. O que você tem que pensar quanto a isso? Se o seu número de animais por hectare, ou por alqueira, está compatível com o seu pasto, se você não está pondo gado demais, achando que está tendo vantagem, no final elas estão emagrecendo, não estão tendo força para dar sil, para se manter o seu score. Então, isso aí também é uma coisa que você tem que observar. Na época das secas, você tem que suplementar um pouquinho com proteína. No meu caso aqui, eu faço, eu tenho aqui uma usina perto aqui, eu coloco o DDG, DDG, que é um resíduo do milho, que faz o etanol aqui. Tem 30 a 35% de proteína no sal, faço a mistura de lua, coloco um pouquinho de farelo de milho, e dou para elas, elas lambem um pouquinho, coisa de 150 a 200 gramas cada uma, e mantém bem o score na seca, isso é coisa que você também pode fazer aí. Se não tiver o DDG, tem farelo de soja, que é mais caro, mas é pouca coisa que elas vão lamber. E também tem a ureia, que eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, mas eu vou falar a hora que chegar a época certa, da mistura que a gente faz com a ureia. A ureia, a conta da ureia, você coloca, o que você coloca de ureia? Você coloca 1 de ureia, você multiplica por 280, você achar a proteína dela. Ela não tem proteína, porém, a hora que ela cai no rumo, e a vaca ou o boi come o capim, ela ajuda as bactérias que tem no intestino da vaca a transformar aquilo em proteína. É uma proteína turbinada, vamos dizer assim, sem ser proteína. Mas isso é assunto para o outro dia. Então, tudo isso que eu estou falando, estação de monta, sanidade animal, mineralização, proteína, tudo isso, pessoal, está dentro da nossa mão aqui. É dentro do seu pasto, é dentro da sua cerca. Aí, o que a gente busca de informação, essas preocupações que a gente tem quando mexe com o sistema de cria, quando muita gente falou para mim assim, falou, Maico, mas você vai mexer com vaca? Vaca só dá prejuízo, rapaz. Você tem que mexer com recria, você tem que mexer com confinamento. Eu faço recria também, mãe de fêmeas. Confinamento eu ainda não faço, mas eu sempre acho que a margem do confinamento é curta. No final, você tira um arroba, talvez menos de um arroba, depois que você confina. É bom ou é ruim? É ótimo? É pouco? Eu acho pouco. Só que é ótimo, se você tiver demanda. Se você tiver no coxa aí 200, 300, então, se você ganhou um arroba só, já é lucro, né? Depende muito da demanda, do volume. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto. Grandes criadores fazem bezerro. Põe vaca para criar bezerro. Pequenos criadores, nem tanto. E a gente não acha material assim na internet, no YouTube. E por isso que eu estou produzindo isso. Encorajando você mesmo a produzir bezerro. Seja na pequena ou grande propriedade. Só que você tem que olhar para dentro do seu pasto com um olhar bem clínico. E ver o que está faltando cada unidade animal. Porque a gente chama eles por unidade animal e tem que olhar para eles como uma unidade só. Não olhar o rebanho como um todo. Ah, está bonito no geral. Não, tem que estar bonito pontual. Tem que estar bom pontualmente, cada um. Então, finalizando. Da porteira para fora, o que eu queria dizer. Muita gente olha para nós e fala assim. Pô, você está investindo em gado. O malgado agora começou a baixar o preço. Será que compensa? Será que não compensa? Você ainda está comprando vaca? Será que a hora que você vender não vai estar a metade do preço? Pessoal, isso é da porteira para fora. E como diria um antigo gerente meu. O que não tem controle, já está controlado. Você não controla o tempo. Você não controla o mercado mundial sozinho. Então, da porteira para fora. Digamos que é um pouco de jogo de azar e sorte. Mas dentro da porteira a gente tem que fazer a nossa realidade. Quando eu comecei a mexer. O bezerro macho estava 1.200 e a fêmea 1.800. Hoje quase dobrou o bezerro e dobrou a fêmea. Se voltar nos 1.200 no bezerro e 1.800 a 1.900 na fêmea. Vou tomar prejuízo? Com certeza. Porque os insumos e os aluguel ficam mais caros. Só que ainda vai dar para sobreviver se a sua receita interna for boa. For uma receitinha sua. Não fica também aceitando opinião de tudo quanto é veterinário. E a agência que vende insumos para você. Faz a sua receita caseira. Faz o seu estilo. Não estou dizendo para você não comprar mais nada. Mas faz o seu estilo de trabalho. E as suas vagas vão responder para você. Tenho certeza disso. É isso. Esse vídeo era mais para um vídeo de encorajar vocês. De nos encorajar. A mim também. De nos motivar a continuar. E olhar para a nossa criação como criação mesmo. Contra o meio de uma a uma. Tentar identificar o que cada uma precisa. E arrumar a nossa casa da cordeira para dentro. É isso aí pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência e pela paciência de vocês aí. Quem puder deixa um comentário falando sobre o assunto. Eu queria fazer esse vídeo porque esse sistema de cria. Vaca, parideira. É pouca coisa que tem na internet. E quem mexe sabe que informação é tudo. Um pouquinho que você ouve ali. Talvez abra sua cabeça para alguma coisa. E vai te auxiliar em algo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E muito obrigado.